Olha só o tamanho do ferinha! Pequenininho aqui, ó. Sabe como que é, né? Tô tentando crescer, mas tá difícil, você não me alimenta. Não, relaxa, vamos caçar agora, vamos procurar alguma coisa pra gente se alimentar. Eu não tô com fome, mas o nosso filhotinho aqui, ó, tá com fome? Tô com muita fome, meu Deus do céu. Eu fui ferpar com medo. Quer um Big Mac ou uma lasanha? Que tal um Triceratops? Pode ser também. Pode ser. Vem, meu filho. Primeiro eu vou te ensinar a arte da caça, ao qual você deve ficar nessa posição. Vai. Qual posição que é essa aí, que eu não sei. Essa aqui, essa é a posição 56. Tudo isso? Cinquenta e cem. Existem cinquenta e seis variações nessa posição. Não, essa aí é a 25. Ah, essa aqui é a 25. Eu tô tentando lembrar qual que é essa daí. Essa posição é a qual tu usa o CTRL e faz isso aqui. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Vamos ver se a gente consegue localizar algum... Alguma vítima pra gente. Peraí, deixa eu utilizar o meu faro. Vamos lá, botar o nariz pra funcionar, né? Tá sentindo o cheiro de bacon? Não. Tu sentiu? Ainda não? Que pena, eu não tô ainda também não. Deixa eu tentar. Vai. Não tem nada não. Pra mim, tá de boa. É, tá bom. Por enquanto, tá barra limpa. Tá barra limpa. Tem que cuidar os predadores também, né? Tem bastante por aqui. Tem predador por aqui? Claro. Muitos. Eu vou virar comida? Pode se virar, né? Não sei. Depende da tua habilidade. Eu posso virar? Tem uma chance de eu virar comida, então? Sim, claro. Meu Deus. Depende da tua habilidade, fera. Tua habilidade. Você não vai me defender? Não. Aqui na frente eu consegui encontrar um lago, fera. Pode vir. Vem, filhotinho. Tô indo, tô indo. Tô com bastante sede. Que bom que você achou. Ainda bem. Aqui, ó. Pode tomar água. Ok, vou tomar. Vai ajudar bastante. Eu vou ficar cuidando aqui. Pode ser que tenha alguma coisa pra cá, então eu vou meio que patrulhar, né? Dar uma volta. Pode ficar aí tomando água, mas cuidado. Fica olhando. E comida? Não vai ter? Vou procurar, né? Calma. Infelizmente a gente não conseguiu encontrar nada na viagem, né? Daqui a pouco tu vai começar a tomar dano. Por enquanto não. Por enquanto não. A gente precisa de uma presa. Só uma presinha. Só um pequenininho. Trincelado do brisinho. Big Mac. Sim. A minha fome, ela tá demorando pra baixar. Uma coisa boa, porque assim eu não preciso comer. Eu posso deixar a comida pra ti, né? No caso. Sim, sim. Então tá tranquilo. E aí subir nessa cachoeira da onde? Nessa cachoeira aqui? Aham. Hum, não sei. Eu acho que ali termina a nossa ida. Vamos ter que voltar. Ou ir pro outro lado. Pra cá, eu acho. Geralmente os herbívoros não ficam perto da água? Ah, geralmente eles ficam em locais mais ou menos parecidos com isso. Então... Podemos encontrar alguma coisa. Tem chance? Tem chance? Não. TROLEI! 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 Vai, vai. Vai na maciota e pega ele. Traga consigo? Acho que sim, vai. Ele tá fugindo. Já tá fugindo já? Já ali na frente. Vai, desce, desce. Ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui nele. Vai, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Isso, boa. Deu mordida, deu mordida. É um maio. Eu vou deixar tu caçar, vai. Vai, Friot, tu consegue. Pronto. Aí, ó. Vai, vai ficar... Isso, isso, boa. Aí, ó. Qualquer coisa fica muito difícil e eu caço ele. É o filhotinho de maia. Ele já foi, eu acho que ele já foi. Será que ele se perdeu? Ih, tem mais um aqui. Tem mais um. Vou ameaçar ele. Vai pra lá, bicho. Isso aí, boa, boa. Aê. Maia caiu, maia caiu. Aê, muito bom. Eu até tava com fome já. Agora posso comer pela recompensa? Claro, coma. Aí, ó. Perfeito. Nossa, bela caçada. Já conseguiu aí o primeiro passo pra virar um exímio caçador. Azar. Vamos deitar do lado aqui agora. Vou descansar um pouquinho. Ficar do lado da carcaça. Deixa eu só comer mais um pouquinho pra generar. Isso, ótimo. Isso. Olha, ele tá dando uns pilipaque nele aqui, ó. Uma hora depois. Aquele ave ainda tá ali. Tá girando ainda. Tô meio da floresta. Faz muito tempo que ele já tá girando. Tá, eu vou tomar água. Tu quer vir junto comigo? Na verdade, é melhor tu vir porque... Sei lá, né? Vai me deixar sozinho com a carcaça? É, não dá pra deixar sozinho. Vem junto. Vem. Vamo, vamo. Vamos ali embaixo que eu tenho que tomar água. Depois a gente volta. E já protege a nossa carcaça gelada do que que for. Posso abrir. Qualquer coisa também eu já como um pouco mais. Porque... Ameaça esse água. Eita. Ele tá bravo. Ele tá... Ele vai me bater. Não, relaxa. Aí, ó. Vamos tomar. Opa! Opa. Não, nada. Achei que tinha escutado algo. Talvez eu esteja louco. Toma água aí, filho. Olha pra... Eu vou tomar já um pouquinho. Ah, tá. Beleza. Pera aí que eu vou... Subir aqui um pouquinho pra ver se tem alguma coisa. Pode tomar água aí. Se tu viu alguma coisa, avisa. Tá bom, então. Vai dar uma olhada na carcaça. Tá. Não, eu vou ficar aqui perto. Sei lá. Não dá pra te deixar sozinho. Tá muito pedido. Você vai me abandonar ou você vai salvar a carcaça aí? Ah, a carcaça a gente volta. Ela vai estar lá indo. Oh, será que não? Aí, ó. Tá de boa. Ó o bicho aqui do lado. Relaxa, fica tranquilo. Papai, ele quis me bater. Relaxa que aquele lá não dura nem uma mordida contigo. Ai ó a moeda com uma comida. Mexa 100% Estufar o estomago. Claro, vou comer um pouco mais. Que cheio de que? Extra de mac. Que cheio de mac? É Mech aqui, ó. Big Mech, na verdade. Big Maia. Big Maia. É, Big Maia. Boa. Ó, não vai tão longe, hein. Meu Deus, eu já te perdi de vista. Relaxa, pode ficar aí. Fica em volta da carcaça. Tô dando uma patrulhada. Eu tenho que cuidar dela sozinho. Não, eu tô aqui em volta. Relaxa. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado do quê? Cuidado com o quê? O que você tá vendo? Tiramos o Rex. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá muito bravo. Eita. Vai pra lá, velho. Vou ameaçar ele. Nossa, é tiranossauro. Eu também vou ameaçar ele. Esse tiranossauro Rex não parece tão grande. Ih, é grande sim. Olha o tamanho dele, meu. Ele é full bravo. Ele tá expulsando. Ah, eu não acredito que a gente perdeu a carcaça. Sério? É sério. Você não defendeu lá direito. Vai pra cima dele. Como é que eu vou defender? Olha o tamanho desse bicho. Ficou uma porrada nele. Olha o tamanho desse bicho. É maior que eu. Ah, vamos deixar. Não tem como a gente. E eu tô contigo também. Eu vou sozinho então. Vai sozinho? Não, eu não vou não. Vambora, vambora. Vambora. Olha, ele tá ameaçando. Ele tá bravo ainda. Ele tá muito pistola. Ele tá bravo. Olha, ele vai tirar a gente daqui na porrada. Ele não quer a carcaça só não, eu acho. Não, ele ficou lá. Ele tá chovendo. Ele tá chovendo. Nossa. Quase que quebrou uma perna, velho. Você voou. Eu tropecei aqui. Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Pelo menos a gente se afastou do Tiranossauro. Pelo menos tem água. Caraca, o bicho veio do nada, velho. Nem vi. Ainda bem que eu não me afastei muito, né? Senão ele... Sei lá. O que poderia ter acontecido. Eu também não fui pra cima porque, tipo... Eu tava contigo. Tu é filhote, né? Vai que... Eu saia filhinho. Vai que o quê? Eu não sou capaz de te defender? Ah... Não, não é isso. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Tudo que o sol toca é seu. Exceto aquela parte ali, ó. Aquela parte ali do Tiranossauro Rex. Me pega com as suas mãozinhas e me joga pro alto. Eita! Um outro carno! É seu filho? Peraí, quem é tu? Eu tenho irmão! Tu cresceu, velho? Tu tá com o azul agora? Eu cresci. É a mamãe, né? DNA de mamãe. Pois é, não saiu vermelho que nem eu. E agora a gente tem esse pitoco aqui, ó. Esse pequenininho. Vai adotar ele? Qual que vai ser o nome dele? Pode ser Pupsi? Pode ser. Pupsi? Coitado do nome do mim. Parece um cachorro, velho. O cara tem um irmão que se ama ele de cachorro. Oxi, não tem nada a ver. Ele não sabe falar ainda. Vai ser a Pupsi. Pupsi. Oi, Pupsi. Tudo bem? Quer um abraço? Eita, que isso? Tá ameaçando. Eu babei na cabeça dele. Eu babei na cabeça dele. Venha. Manda amizade. Manda amizade. Manda amizade. Aí, ó. Vamos, vamos. Agora sim. Venham, meus filhos. Vamos explorar essa imensidão. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Nós encontramos aqui um filhotinho no meio do nada. O Fera, na verdade, encontrou. Ele também foi expulso ali pelo Tiradossauro Rex. Mas vivemos altas aventuras aí. Deu tempo até do Fera crescer. Olha só. Ele é gigante, galera. Olha ali, ó. Tem um Ava. Quer pegar ele? Grande o suficiente. Ah, vou pegar. Deixa comigo, ó. Deixa pro papai aqui. Que papai, o quê? Mordida. Opa. Vai, Pupsi. Cuidado. Aí, peguei. Aí, boa. Azar. Toda a família caçando aqui. Olha só. Deixa pra mim. Mordi. Boa. Vai eu agora. Mordi. Isso aí. Tem que cuidar pra não morder o filhote. Cuidado. Aí, ó. Deixa pra mim. Mordi. E já era. Acabou. Boa. Pode comer, Pupsi. Podem comer aí à vontade. Mas, bom. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Não se esqueça aí de se inscrever no canal do Fera, que vai estar na descrição também. E não se esqueça aí de, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri